Olá, gurias e gurises, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um bate-papo. Eu quero falar um pouquinho sobre ácido córdico. O ácido córdico, ele é um ativo natural. Ele provém lá daquele cogumelo famoso japonês. A principal função do ácido córdico é a despigmentação. Ele age na mancha de pele, ele tem ação profunda. Basicamente, ao mesmo tempo que ele clareia a manchinha, que ele fica trabalhando ali na manchinha, ele também protege a pele, fazendo com que essa mancha não aumente. Aí tem algumas ressalvas. Quando a gente fala que um ácido é bom, na minha opinião, né? Eu gosto muito do ácido córdico, do glicólico e do mandélico. Pra mim, pra minha pele, é bom. Eu gosto, eu acho bacana o efeito que dá. São ácidos bem recomendados. Porém, tem peles que não aceitam esses ácidos. Mas isso não quer dizer que tal ácido seja ruim. É que realmente cada pele tem uma reação. Tem peles que têm melasma e tratam melasma apenas com ácido córdico. E tem peles que o ácido córdico não faz a mínima diferença. Então, é muito relativo. É só pra gente entender que por mais que o ácido seja bom, seja bastante receitado, as pessoas gostam, etc, falam bastante, nem todas as peles têm a mesma reação. Geralmente é usado em porcentagens de 2% a 4% de ácido. A textura do produto, ela vai depender do que o teu médico vai indicar. A porcentagem também. Porque cada pele, como eu falei, tem a sua reação. E cada manchinha, digamos assim, tem o grau de profundidade. E aí é preciso examinar tal pele pra ver como que tá aquela mancha. E então, prescrever a porcentagem correta do ácido em questão. O ácido córdico, ele não é um ácido fotossensível. Algumas pessoas usam até, sei lá, 1% durante o dia, por exemplo. Eu não me arrisco a usar durante o dia, eu prefiro usar à noite. E lá no verão, às vezes, quando eu dou uma passadela desse ácido, eu uso à noite, claro, mas eu uso uma fina camada. E eu não uso várias noites. Eu uso uma noite sim, três não, uso mais um pouquinho. Eu não carrego a minha pele com ácido. Mesmo sendo o ácido córdico, que não é fotossensível. Eu acho que quando se trata de mancha de pele, todo cuidado é pouco. Eu tenho um carinho especial pelo ácido córdico, por essa pegada de mais natural, né? De um ativo mais natural que ele provém. E ao mesmo tempo que ele é leve pra pele, ele é abrasivo, sabe? Pode ser contraditório. Mas é, eu acho que ele agride a pele sim, só que mais lentamente. E, por sua vez, ele tem uma ação um pouco mais profunda na hora de clarear. Quem deseja que eu fale um pouquinho mais sobre qualquer outro ácido, deixa aqui nos comentários. Só pra lembrar, esse vídeo aqui, eu escrevi uma pauta sobre ele, sobre o ácido, e mandei pra uma profissional da área da beleza, da área da saúde, pra dar uma revisada no texto, pra ter certeza de que eu não iria falar besteira aqui. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.